Olha só a situação na Cachelo Branco, o asfalto está quebrando ali, o asfalto está soltando e lá embaixo ninguém consegue passar na Cachelo Branco nesse momento. Olha o caminhão tentando lá, lá vem um caminhão fazendo a passagem e carros pequenos não conseguem passar. E a força para a receita da água, danificando completamente o asfalto aqui na Cachelo Branco, o volume de água é muito grande que desce agora, todo mundo desviando e tudo e da placa de asfalto está soltando ali. O asfalto lá embaixo dá para perceber que ele também se soltou. Lá onde está entrando a picape, quebrou a placa lá, está vendo que a picape está ficando? Quebrou a placa, ele caiu no buraco agora, a Marofi lá, olha que situação. Ele tentou entrar pela rua que dá acesso a UPA, a Unias Cirgueiras, e olha só, caiu no buraco que foi aberto agora pela correnteza das águas. Está lá no buraco agora, motorista na Marofi, aqui em plena Cachelo Branco. Muita água nesta manhã de sábado, dia 13 de março. Olha só o risco desse motociclista ali, olha. Olha só o risco desse motociclista ali, olha.